Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu sou o Peter e hoje nós vamos brincar do desafio LOL surpresa Com bonecas LOL da série 2 É galera, o meu último desafio foi super legal Eu abri duas bonequinhas da série 2 Será que nesse desafio nós vamos bater esse recorde? E abrir 3, 4 ou todas as bolinhas? Tomara né galera? Mas pra isso vocês precisam me ajudar Acertando aonde estão escondidas as bolinhas E não acertando aonde está a bomba hein? Porque se você acertar aonde está a bomba é fim de jogo Então agora vamos começar a brincadeira Vendo quem é a primeira criança que vai brincar aqui comigo Vou procurar nos comentários do último vídeo de LOL surpresa Vamos ver? Parei no comentário da Luane Yasmin Peter, minha coordenada é B4 Vamos ver B4 Ah Yasmin, tá vazio? Me explica aqui comigo de novo Escreva aqui embaixo outra coordenada Beijinhos pra você Vamos agora para a próxima criança que vai brincar aqui comigo Estou procurando Parei No comentário da Yara Cristiane Francisca Coordenada 1A Vamos ver 1A Ah, tá vazio? Me explica aqui comigo de novo Escreva aqui embaixo outra coordenada Beijinhos pra você Galera, eu quero abrir mais LOL da série 2 hein? Eu quero ter mais bonequinhas LOL da série 2 nas minhas novelinhas de LOL Então me ajudem, vamos torcer hein? Vamos ver quem é a próxima criança que vai brincar aqui comigo Vou procurar aqui nos comentários Parei No comentário Super Animation B3 Minha coordenada Vamos ver B3 Ah, tá vazio? Mas não desanima Clica aqui comigo de novo Beijinhos pra você Vamos agora para a próxima criança Vou procurar bastante agora Parei No comentário da Niki LOL Olha que legal Niki LOL Por favor, me escolhe Amo seus vídeos Minha coordenada é A3 Olha só que legal Você foi escolhida Vamos ver agora A3 A3 Ah, tá vazio Mas não desanima Clica aqui comigo de novo Beijinhos pra você Vamos ver agora Quem é a próxima criança Que vai brincar aqui comigo Vou procurar aqui nos comentários Parei No comentário da Julia Luisa Oi Peter Nunca foi escolhida em nenhum canal Ah, você foi escolhida agora no meu Então vamos brincar Deixo aí a minha coordenada C3 Manda beijo pra mim E pra minha prima Isabela Viana Por favor Vamos ver Coordenada C3 C3 Ah, tá vazio Mas ó Brinquem aqui comigo de novo Você e sua priminha Beijinhos pra vocês duas E agora vamos ver Quem é a próxima criança Que vai brincar aqui comigo Estou procurando nos comentários Parei No comentário da Luz, Câmera e Dela Oi Peter Meu nome é Isabela Eu escolho C3 Vamos ver C3 Ah, tá vazio Mas ó Brinca aqui comigo de novo Beijinhos pra você Poxa galera Que dia de azar Não consegui abrir nenhuma bonequinha até agora Mas vamos continuar né Vamos torcer Agora eu vou procurar a próxima criança Parei Na coordenada do Eduardo Na coordenada do Eduardo Henrique Oi Peter Queria ser Dinda Minha coordenada é B1 Esse é meu pai Meu nome é Giovana Ah, entendi Então vamos ver Giovana B1 Ah, tá vazio Mas brinca aqui comigo de novo Beijinhos pra você Vamos agora para a próxima criança Estou rodando bastante agora Parei No comentário da Lívia Alves Oi Peter Quero muito ser madrinha de uma LOL Tenho 7 anos Sou de Pernambuco A minha coordenada é C2 Me escolhe Me escolhe Olha que legal Você foi escolhida Vamos ver C2 C2 E tá fechado Será que já tem uma LOL Ou será que vai ser a bomba E acabar com a brincadeira Ah não né Não vou acabar esse vídeo Se abrir nenhuma LOL Vamos torcer Então vamos hein Torça, torça, torça 1, 2, 3 e Pode abrir Yes galera A bonequinha LOL desse desafio Vamos abrir E agora vamos abrir A bonequinha LOL da série 2 Olha só que legal galera Essa daqui é muito fofinha Não é? Vamos ver agora Quem é a bonequinha Que vai sair daqui de dentro Vou começar aqui Abrindo o zíper Se eu conseguir É claro né Porque tá difícil Tá difícil Pera aí que eu ainda Não consegui Nossa senhora Vai rasgar tudo Não consegui abrir pelo zíper Mas vamos abrir Vamos abrir Pronto Uou Já achei a primeira pista galera E a pista é essa daqui Olha só que legal Parece uma coisa que brilha Assim umas estrelinhas Aqui é uma mão fazendo um joinha Assim pra cima Fazendo um like Tem uma pulseira E aqui é um diamante O que está escrito? Está escrito Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Que legal Está escrito que é brilhante como um diamante Então vamos ver quem é bonequinha Que é brilhante como um diamante Vamos continuar abrindo aqui Pera aí Pera aí Pera aí Tá difícil Nossa eu tô achando Essas embalagens da série 2 Mais difíceis de abrir Sabia? Do que da série 1 Tá mais difícil Pronto Consegui abrir Aqui está a cartela com os adesivos São iguaizinhos na verdade Da série 1 Só que do lado Que em vez de ser azul É um verde mais clarinho Então vamos continuar Olha só que legal galera A gênio Que fofinha Vamos ver agora Nossa Olha a sorte da pessoa Olha a cor da bolinha galera Já é rara Que sorte Eu não acredito A primeira que eu abri já é rara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora qual é essa bonequinha Vamos ver Nossa Tô muito muito feliz E muito ansioso E agora vamos ver Quem é a bonequinha Vamos começar pela mamadeira Pelo copinho Vamos ver De quem é esse copinho Eu ainda não decorei Os nomes Ai Quase derrubei tudo Eu ainda não decorei os nomes Das novas bonequinhas Da série 2 Mas olha só Que copinho bonitinho Galera Aqui é pink Aqui é rosa Com glitter Olha só Que bonitinho Então vamos continuar Agora a abrir a bolinha Nossa galera Já comecei com uma rara Uou Que sorte Muita sorte Vamos abrir Vamos abrir Pronto E agora Eu vou mostrar pra vocês O que Os sapatinhos Vamos ver Como são os sapatinhos 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 Essa embalagem Aqui também é diferente A outra Parecia ser mais fácil De abrir Vamos ver Uou Galera Olha só Que bonitinho É azul É azul clarinho E a sola Aqui é dourada Muito bonitinho É uma sandalinha Olha só É uma sandalinha Super bonitinho Os sapatinhos Da minha LOL Então agora vamos ver Mais detalhes dela Agora eu vou conseguir ver A roupinha dela Vou abrir aqui a parte De baixo E vamos ver Como é a roupinha Da minha bonequinha LOL Da série 2 Jogando aqui Uou Galera Olha só Que lindo Ah é a sereia É a sereia Da série 2 Não acredito Eu acho que é Galera Olha só A roupinha de sereia Uou Que legal É a sereia Da série 2 Ah galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom Aqui estão Os dois manuais De instruções Que eu já mostrei Em vários vídeos Para vocês Aqui está o acessório E aqui está O guia do colecionador Mostrando as bonequinhas Da série 2 Olha só Galera As novas bonequinhas Da série 2 Então agora Vamos continuar Vou abrir aqui O acessório Vamos ver Vamos ver Qual é o acessório Olha galera Que acessório legal Eu acho que É um colar É um colar De pérolas rosa Será que é isso? Um colar de pérolas Pink Bom Vou montar aqui A bolinha Para receber A minha sereia Que está chegando Aí quando vê Abre não é A sereia Eu estou falando A sereia Quando vê abre Não é a sereia Bom Vamos descobrir Agora Vou abrir aqui A embalagem A embalagem é bem Diferente também Da série 1 É mais escura Vamos ver agora Uou Galera Olha que cabelo Mais lindo É a sereia mesmo Que fofa Galera Muito lindinha Muito lindinha Agora eu vou colocar A roupinha dela Tcharam Olha só galera Minha sereia da série 2 Já está prontinha E eu estou virando Um pouco sereia também Olha só como eu estou brilhando O glitter dela Está me deixando Todo brilhante Ela ficou super lindinha Com a roupa E agora vamos ver Qual é o nome dela Aqui no guia do colecionador Ela fica na parte De the glitter Que é essa parte aqui Tem um coraçãozinho Rosa do lado Que quer dizer Que ela é Ultra rara Galera Ela não é rara Ela é ultra rara Caramba Que sorte Ela é ultra rara E eu achando Que eu tinha conseguido Uma bonequinha rara Ela é ultra rara Nossa Que legal Pera aí Deixa eu Nossa Deixa eu ver se eu entendi Então ela é ultra rara Da coleção da série 2 Nossa Que legal Bom O nome dela é Splash Queen Como vocês podem ver aqui Splash Queen E aqui na minha coleção E nas novelinhas De boneca LOL Ela vai se chamar Tantararam Scarlet Muito legal Não é? Então agora vamos continuar Com o desafio Até que enfim Consegui abrir uma bonequinha LOL Nesse desafio Yes galera Mas essa não será A primeira e única Vamos torcer para abrir Mais bonequinhas Vou ver agora Quem é a próxima criança Que vai brincar aqui comigo Tantaram Procurei aqui no comentário E achei A bagunça da Gabi A minha coordenada é C2 Vamos ver C2 Ah Tá vazio Mas não desanima Brica aqui comigo de novo E beijinhos pra você Vamos agora ver A próxima criança Parei No comentário da Bem-vindo Victoria Palacio A coordenada é 3C Vamos ver 3C Ah Tá vazio Galera Essa não foi a coordenada Vocês mais escreveram Nesse desafio Teve muito 3C Mas tá vazio Então agora vamos Para a próxima criança Tantaram Estou procurando aqui Parei No comentário Da Jacinta Lourdes 5B Vamos ver 5B Yes Tá fechado Tá fechado Vamos torcer para ser Mais uma bonequinha LOL Desse desafio 1, 2, 3 e Pode abrir Tá não galera É a bomba Vai explodir Vai explodir Vai explodir Nossa galera A bomba já explodiu E aí Vocês já sabem né É fim de jogo Mas só por hoje Só por hoje Porque ainda olha Tem várias bonequinhas LOL Para nós abrirmos Então Vejo vocês Em um próximo desafio Escreva aqui embaixo A sua coordenada Um abraço Do amigo Peter Tchau Tchau